Música E aí galera, tu Barão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day e último dia na terra Galera, é o seguinte, ontem a Kefi postou no tweet, no face, uma explicação do porquê não teve atualização, tá galera? A atualização que geral tava esperando aí, eles deixaram escapar mais ou menos aí, deu a entender que teria multiplayer, galera Não vai ter multiplayer ainda, beleza? Mas um evento maneiro vai vir aí pra gente, tá? Então vamos ter paciência aí galera, então antes da que a gente começar a ler essa postagem deles aí Eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição se você não for inscrito e marcar aquele sininho, beleza? Vamos ler aqui galera, porque daqui a pouco nós vamos invadir o bunker, o primeiro piso lá, o saguão e o segundo andar Beleza galera, vamos lá, vamos traduzir aqui rapidinho aqui ó galera, sobreviventes Devido às circunstâncias imprevistas, somos obrigados a calcular, a colocar o update 1.7.3 Libere de lado, entendeu? Colocar um pouquinho de lado essa atualização, tá galera? Porque teve alguns problemas lá, deve ter pintado alguns bugs sérios lá galera Que eles não puderam trazer de repente problema em contas né galera, atualizar e perder conta Então isso é um risco muito grande, beleza? Vai chegar dentro de alguns dias Pode ser que chegue até no sábado, domingo, quem sabe galera, ou semana que vem, beleza? Mas agora galera, eles me explicaram aí, não vamos ficar chateados, entendeu? Porque o jogo é massa É... e vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo Que daqui a pouco vai vir uma atualização topzera aí pra gente aí, tá galera? Então agora o que a gente vai fazer aqui, nós vamos partir pro nosso vídeo aqui Que a gente vai invadir o bunker Vamos partir com violência pro bunker, tá galera? Porque aqui a gente é carne de pescoço E vamos lá galera, vamos que vamos que... Vamos esperar carregar essa parada aqui, a gente vai trocando uma ideia, tá galera? Galera, eu gostaria muito de pedir... É... Obrigado aí pelo vídeo de ontem Que pô, deu muito bom, bateu 10k aí Praticamente, o de manhã O da noite, a galera parece que não recebeu notificação Pegou poucas views, tá galera? Se você não viu ainda, dá um pulo aí no canal aí E assiste o vídeo de ontem, tá galera? E hoje, a noite... Opa, já chegou até a paradinha aqui do evento aqui do... Hoje a noite galera, eu vou voltar A postar Quem sabe, dependendo do feedback de vocês O Jurassic World, tá galera? Jurassic World Porque... Foi topzera, né galera? Gravei aqui E eu conto com apoio de geral, tá galera? Pretendo postar 8h A 9h da noite, tá? De 8h a 9h da noite, beleza? Vamos com tudo aqui Que o bunker aqui pra gente, galera Já ficou fácil demais, tá galera? Já ficou muito fácil A gente invadir aqui O bunker no nível fácil, beleza? Vamos descer aqui pro saguão aqui Já vamos... Decapitar geral Mas vamos arrancar o Cucuro Fazer tudo que tem direito aqui, tá galera? Tudo que tem direito aqui A gente vai fazer aqui, beleza? Vamos logo arrancar o... Beleza, show de bola Vamos na maior velocidade aqui que puder Galera, a limpeza do bunker Eu vou deixar pra depois, tá galera? Porque senão perde bastante tempo E eu quero limpar esse bunker aqui O mais rápido possível Pro vídeo não ficar longo, tá galera? Pô, tá difícil de matar esse gordo aí, hein? Caraca, malandro Vamos lá, vamos comer uma cenoura aqui Beleza, show A gente começa a cenoura aqui Beleza, show Já vamos matando logo esse aqui Pega ele aí Essa peca ele aí, garoto Arranca o Cucuroco Arrancamos o Cucuroco dele, show Chama o outro lá no sapatinho No meio de mim Pra vir um só, né galera? Quando vem dois fica complicado Que eles batem doído, né? É, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos lá, show Show, show Só que aqui é a rapidez Ah, moleque Tá bonito Estamos farmando tudo aqui Farmando não Estamos executando Caraca, malandro Arrancamos as pernas, malandro Arrancamos as pernas Beleza Vamos colocar aqui pra descer aqui Pro segundo piso aqui E a gente vai dando uma jeitinha aqui, galera Vamos dar um jeitinho aqui Pra gente poder Tá cortando essa parada aqui, tá galera? E vamos lá Vamos com tudo que aqui A gente é insanidade mesmo E seja o que Deus quiser Tá galera? Vamos com tudo aqui Pra poder sapecar geral Vou trocar esse facão aqui Galera Vamos deixar esse facão aqui Vamos deixar esse facão mesmo Beleza? Só vou comer uma paradinha aqui Ficar com 87 Show Vamos lá no miudinho lá É, moleque Aqui a cobra fuma, cara Aqui a cobra fuma Opa, opa Vamos lá, galera Vamos lá Que isso, hein? Que isso, hein? Vamos deixar no automático aqui E a gente vai só controlando Nossa comida ali O problema é que eles dão dano Na gente aí, galera Nossa armadura Vai indo pro beleléu, né, cara? Isso que é complicado, beleza? Vamos dar uma enchida aqui Pra evitar qualquer tipo de problema aqui Beleza Show de bola Agora sim, ó Vamos abaixar aqui, galera Vamos abaixar aqui Vamos pegar logo esse gordão aqui por trás aqui Vamos pegar logo ele aqui por trás aqui Beleza Show Antes que ele veja a gente aqui, ó Já era Já arrancamos o cucurucu dele Vamos arrancar o cucurucu dele rápido, galera Ó Ó, show Vamos abaixar daqui Vamos usando só o facão aqui, hein, galera Fica olhando, hein Tô batendo nele só de facão Beleza Esse outro aqui, ó Show Ih, pensei que Ih, rapaz Pensei que arrancar ele no meio ali Não arranquei não, galera Vamos trocar aqui, cara Vamos jogar o quê? Vamos jogar essa massa de serra aqui Que aqui tem dois gigantes aqui, ó, galera Dois gigantes aqui Já vamos deixar na automática aqui Só controlar aqui a comida aqui, tá, galera? A nossa vida aqui Que a gente não pode dar mole com a nossa vida Beleza Show Já foi um pro beleléu, tá? Já foi um de ralo aqui Beleza Show Arranca aí, ó Rapaz Boa, boa, boa Vamos lá Vamos comer uma Uma cenoura aqui Cenoura não Uma carne seca, né, galera? Uma carne seca Beleza A gente vai invadir ali Beleza Show Vamos lá Depois a gente pega as paradas todinhas aqui, galera Porque é complicado, tá, galera? Aqui é complicado Beleza Show Ih, rapaz Já veio logo os dois de uma vez, cara Já veio logo os dois de uma vez aqui Beleza Show Ih, esse facão aqui já era, galera Esse facão aqui já era aqui Nem vou utilizar É, dá pra utilizar ele aqui ainda, cara Mas vou fazer o seguinte Vou utilizar esse outro aqui Vamos utilizar esse outro aqui Pra gente ir de boa, tá, galera? Beleza Pega aí Vamos abaixar aqui, ó Pra gente não distrair aqueles outros lá Aqueles outros lá A gente vai pegar por trás, tá, galera? Beleza Show Uma abaixadinha aqui Show Eles veem a gente Não tem jeito, né, galera? Vai ver a gente aqui de boa aqui Beleza Arrancamos o cucurucu dele aqui, ó Agora vamos botar essa Maçã de serra aqui Maçã de serra, né? Maçã de serra, não Maçã de serra Beleza Show Se abaixa aí, ó E vamos pegar ele aqui Vamos pegar um aqui por trás Aqui, ó Show Já era Arrancamos 1,65 de vida deles aí Só controlar aqui na comida aqui, ó Galera, ó Beleza Show Ih, moleque Come aí Quase a gente morre aí de bobeira, galera Já era O que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos chamar aqueles dois ali É, vamos chamar aquele Aqui a gente Deixa aberto aqui Vamos deixar aberto aqui Beleza Abrimos aqui Vamos abrir aqui, ó Vamos abaixar de frente Será que a gente consegue Consegue não, galera Consegue não Deixa na automática aqui Beleza Show Mas só aquele esqueminha ali Controlando a vida ali, ó Pra gente não dar mole Deixa na automática aqui Show Isso aí, ó Agora pega o outro ali, ó Ih, moleque Top, hein, galera Top Já arrancamos o cucurucu dele ali, ó Agora, galera A gente vai matar aquele gordão lá Aqui a gente tem que comer, tá, galera? Porque se tomar uma porrada dele Já era Entendeu? Vamos matar ele aqui Isso aí, ó Ó Só na Só na Só na Só na facilidade, galera Só na facilidade, beleza Já caiu pra gente aqui Caraca, já gastamos arma pra caramba aqui, hein, galera Já gastamos muita arma aqui Eu vou pegar uma Vou pegar uma inteira aqui, hein, galera Vou pegar uma inteira aqui Eu vou pegar uma inteira aqui Que eu vou matar esses palhacitos Que vai vir aqui agora, galera, ó Pronto Já caiu Pronto Agora sim Vai ser fácil O que eu vou fazer aqui, galera? O que eu vou fazer aqui? Vamos pegar essa Arma que tá ferrada aqui, ó E vamos lá Vamos matando ele com ela aí de boa Muito fácil, cara Até com arco e flecha aqui, ó É mole matar ele, tá, galera? Até com arco e flecha É mole matar ele, beleza Show Vamos botar essa parada aqui Vamos gastar logo esse racha cuca aqui nele Vamos lá Vamos lá Dá uma vinha aqui, show Agora só na porrada Só na mão, só na mão, só na mão Show Capotou, parceiro Capotou Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar uma arma aqui, né, galera? Tem que pegar essa arma aqui Pra gente poder matar Destruir aquela torreta lá Beleza, show Ih, moleque Tá muito fácil, cara Isso aqui Vou te falar É igual Não precisa você destruir a torreta Dá pra você passar pelo canto ali Mas, galera A gente tem que destruir ela Pra ficar bonito o jogo, né, galera? Tem que destruir ela Pra ficar bonito o jogo Tou Tou Beleza, show Aí agora, galera O que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos usar o racha cuca aqui Nesse escandango aqui Ou a gente usa o facão, hein? Agora fiquem na dúvida Vamos usar o facão Vamos usar o facão aqui De boa aqui, ó Uma baixadinha aqui Vamos ver se a gente pega eles por trás aqui Vamos lá Vamos lá Devagarinho aqui, ó Ai, Jesus Não peguei ele de jeito, né, galera? Não peguei de jeito aqui Mas tá maneiro Vamos lá Eu dei mole ali Eu errei, né, galera? Eu errei ali Beleza Pega esse gordão aí Beleza Show O problema, cara A nossa armadura aqui Já tá Sendo bastante consumida Tá, galera? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ir no sapatinho Tentar destruir eles Sem que eles vejam a gente Tá, galera? Sem que eles vejam a gente Ó, ó Não viu Beleza Isso aqui já era Tá? Isso aqui já era Ha, ha, ha Moleque Show Olha a nossa armadura Caraca Nossa armadura aqui Vai ser carne de pescoço aqui, hein, galera? Vamos ver aqui, ó Se a gente vai sustentar Aquele zumbi todinho Que tem lá, hein, galera? Vamos ver se a gente vai sustentar Aquele zumbi todinho Dá pra sustentar, sim Se a gente pegar E utilizar A glock naquele esgordão ali, né, galera? Pode ser que sim Pode ser que sim Vamos utilizar a glock aqui Nesse esgordão aqui Beleza Vamos lá Vamos correr aqui, galera Show Esse aqui vai cair, ó E agora ele vai bater na gente Não tem jeito Vai bater porque aqui complica Pronto Agora vai ser de boa aqui Beleza Não bateu Pronto Aí sim A nossa armadura aqui Tá top aqui, galera Beleza Vamos lá Vamos lá Que a gente tem que pegar aqueles Aqueles palhaçitos que vem, né, galera? Depois a gente pega Ih, aqui também tem, galera, ó Aqui tem um E esse daqui Eu acho que é o que corre, né? Ou ele parou de correr? Agora tô na dúvida, galera Não, acho que ele parou de correr, galera Ele parou de correr Se ele parou de correr É de boa, tá? Aí sim, galera Porra, esse frenético aqui Corria pra caraca, malandro Era carne de pescoço Pra gente conseguir alguma coisa Com esse frenético aqui, tá, galera? Vamos pegar o O facão aqui Que antes do Frenético Aquele outro frenético vir A gente já Sapeca aqui de boa Aqui, tá, galera? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Porra, tem que dar um teco neles, cara Tem que dar um teco neles aí Vamos Vamos usar essa pistolinha aqui, galera Beleza Vamos matar todos com a pistola Todos com a pistola Beleza Já começamos a acertar o frenético aqui Aí sim, galera Aí sim Claro, se vocês tiverem Arca e flecha, tá, galera? Mato frenético com arca e flecha Não segue a orientação do tubo aqui não Porque o tubo aqui é Acabar rápido Eu tenho muita arma Beleza? Vocês Dei mole aqui, hein, galera? Dei mole aqui Acabei com a nossa armita aqui Essa arma aqui Não vou nem mexer nela, cara Não vou nem mexer nela Vou pegar essa daqui, ó Que tá meio gasta aqui Pra gente poder pegar esse Que tá aqui, hein, galera Ó, ó Beleza Isso, garoto Show Pronto Muito fácil, cara É igual tirar Doce de criança Era pra ter vindo com uma paradinha aqui Pra matar esse cara aqui, né? Mas Vamos lá, vamos lá Vamos botar essa daqui A gente gasta ela no limite Aí, ó Beleza Ainda tem Tem munição pra caramba Nela aí, ó Beleza Vamos atirar mais com ela, não? Porque ela já tá No bagaço Olha isso Ah, moleque Show Aqui tem um gordão Ali, ó Tem jeito Aqui ele vai bater na gente, cara Não tem jeito Aqui ele vai bater na gente aqui A gente come essa carninha aqui De boa A gente vai matar aquele frenético Ali na A gente mata A gente abre essas paradas aqui, galera Ó Agora a gente pega e encerra aqui De boa aqui, beleza? E o vídeo vai ser tranquilão Abrimos aqui, ó Vamos lá Vamos abrir esse Frenético aqui Show de bola Vamos matar ele de boa aqui, ó Só na pistolinha, galera Só na pistolinha aqui Beleza Isso aí, ó Garoto Agora, galera Vou meter a minha Metraca aqui Vamos matar todos Que tem aqui, galera Todos que tem aqui Beleza Isso aí, ó Só deixar na automática Aqui já era Já foi um de ralo aqui O outro vai rapidão também É, galera O vídeo de hoje foi isso aqui Eu quis trazer a notícia pra vocês aí De como a KF se desculpou com a gente Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Próximo vídeo Eu vou zerar o terceiro andar Valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui E aí E aí E aí Obrigado.